E aí, como é que vocês estão? Beleza? Seguinte, no Recomendando Games de hoje, eu trago um jogo assim, cara, imagina aquele jogo de ninja, um jogo da hora de ninja, em que você vai combater aí, né, outros samurais e tudo mais, enfim, demônios, podemos assim dizer, beleza? De todos os tamanhos e tipos. Só que é o seguinte, cara, imagina um jogo de samurai, em que você vai dar espadada, você vai fazer um monte de coisa, só que você pode deixar o seu filho jogar numa boa, cara, entendeu? Um jogo bem cuti-cuti. Eu tô falando de mini ninjas, cara, tem pra PC, Xbox 360 e teve pro Playstation 3 também, se eu não me engano, beleza? Caras, joguinho da hora. Cara, eu joguei esse jogo, se eu não me engano, eu joguei no Xbox 360, pra você ter uma noção, era aquele Xbox que não tinha nem HD, então o jogo rodava direto do DVD mesmo. Cara, o jogo conta com gráficos bem bonitos, você tem uma noção, tem aquele cenário bem Japão mesmo, assim, sabe aquela era dos samurais e tudo mais, vai ter bastante grama, árvore, sabe, locais pra você explorar, é um jogo bem amplo mesmo, entendeu? Fora que conforme você vai passando de fase, você consegue desbloquear outros ninjas que vão te acompanhar, e até mesmo assim, vai, por exemplo, tem um determinado lugar que você consegue chegar, o seu personagem principal não consegue, o outro personagem que você liberou pode ter uma habilidade que possa, te ajudar no caminho ali em diante, entendeu? Cara, é um jogo da hora, é um jogo que você pode deixar seu filho jogar em paz, tranquilo, que ele vai matar o tempo ali de boa mesmo, ou até mesmo você que gosta de um jogo simples pra explorar, com, assim, não é tão difícil, mas tem vários puzzles, mas não são difíceis de resolver, é bem diferente de God of War, por exemplo, mas é um jogo que vale muito a pena, galera. Cara, pra você ter uma noção, tem até animais no caminho, com o qual você vai libertando ali e tudo mais, você pode usar um poder que você entra no corpo do animal e ataca os seus inimigos usando o corpo do animal, cara, é muito legal mesmo, de verdade, é da hora o jogo. Tem chefões grandes também, o qual é aquele esquema igual de God of War, sabe, conforme você vai batendo, depois tem que apertar o botão no tempo certo e tudo mais, tem esse mesmo esquema também, cara, é um joguinho bem completo mesmo, bacana, inclusive, na Steam, se eu não me engano, na data de hoje, né, eu vi na data de hoje, então, dia que foi hoje, domingo, beleza? Pra você ter uma noção, o jogo tá custando R$16,00, e ó, eu vou te mostrar aqui as configurações que o jogo exige, ó, segura aí, segura aí, segura aí que eu vou te mostrar, cara. É isso mesmo, ó, o jogo tá custando R$16,99 na Steam, beleza, para PC, e eu vou ler aqui pra vocês as configurações recomendadas, beleza? Ele exige um Intel Dual Core, 1GB de RAM, 2GB no caso, se você estiver usando o Windows Vista, ó, pra você ver o tempo do jogo, beleza? Então, afinal de contas, claro, se você tem 4GB, já tá tranquilo. Uma placa de vídeo que tem aí 512MB, cara, 5GB de HD, então assim, é um jogo que, hoje em dia, cara, pelo menos a maioria dos computadores, tem a possibilidade de rodar, então assim, a maioria dos computadores, assim, cara, de verdade, vai rodando uma boa esse game, beleza? Caso você tenha curiosidade, é um jogo que vale muito a pena, beleza? Então, galera, essa foi a recomendação de games de hoje, muitíssimo obrigado, quer saber qual é o próximo jogo, então? Se inscreve aí no canal, porque toda quarta-feira tem gameplay e o Drops que aparece surpresa, então vai lá, se inscreva. Muitíssimo obrigado, valeu, falou!